Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de Object Value lá do DDD e vou mostrar um pouco de código para vocês daquela refatoração. Eu tirei a validação do controller e passei para o domínio. Então eu vou mostrar um pouco de código para vocês. E aí galera, beleza? Dentro de um sistema de software existem vários conceitos ou dados que a gente quer manipular. No Domain Driven Design, o DDD, ele diferencia esses tipos de entidade em Entity, que é Entidade, Object Value e Aggregate Root. A entidade refere-se aos objetos que têm uma identidade própria. Por exemplo, num sistema que a gente manipula clientes, cada um dos clientes vai ter uma identidade própria que não é definida exclusivamente pelos seus atributos. Então eu posso ter, por exemplo, dois clientes com o mesmo nome, mas vão ter identidades diferentes. Agora, existem dados que a gente manipula nos sistemas que não precisam dessa identificação própria. Então, por exemplo, se a gente pensar um sistema que manipula dinheiro, que manipula valores financeiros e, por exemplo, manipula notas de dinheiro, a gente não quer diferenciar uma nota de R$5 de outra nota de R$5. Uma nota de R$100 de outra nota de R$100. Esse tipo de entidade é definido pelos valores das suas propriedades, dos seus atributos. Então lá dentro do sisteminha lá, da landing page do The Wise Dev, Eu mostrei lá na live com o Rodrigo Branas, que a gente tem uma classe, que é a classe Usuário. E essa classe Usuário tem dois atributos, que é o nome do usuário e o e-mail. Então quando você entra lá na landing page do TheWiseDev.com.br, você coloca lá o seu nome e o seu e-mail e você se cadastra na mailing list e ganha lá o pôster da Clean Architecture. Então esses são os dados que a gente precisa para o usuário. Então dentro do domínio da nossa aplicação, lá no The Wise Dev, o user é uma entidade do domínio. Certo? Porque a gente quer poder diferenciar um usuário do outro. Esse tipo de entidade é candidato a ter um ID único para cada um dos objetos que são desse tipo. Agora, o e-mail e o nome, o que acontece? É que essas duas propriedades, elas são Object Values lá no DDD. Então eles seguem esse padrão do Object Value. Por quê? Porque dois usuários podem ter o mesmo nome. Certo? E o bom de você ter esses Object Values como classes separadas mesmo, é que você pode fazer a validação de cada um desses Object Values separadamente em cada uma das suas classes próprias. Então, de maneira geral, não é bom que a gente utilize tipos primitivos para os atributos das nossas entidades. Então, por exemplo, se eu deixasse lá no user o e-mail e o nome como strings, isso aí fica muito aberto, né? Então, o usuário pode receber qualquer string como nome e qualquer string como e-mail. Isso não é muito ideal, certo? Porque a gente quer que o e-mail tenha um determinado formato. A gente quer que o nome tenha um determinado formato. Esse formato, esse padrão, é regra de negócio do próprio domínio. E como eu já falei no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior em que eu falo de validação de dados de entradas, dá uma olhadinha, que eu vou colocar o link aqui, porque ele é pré-requisito para entender um pouquinho do código que eu vou mostrar daqui a pouco. Como eu falei no último vídeo, a minha validação do e-mail estava lá na camada de adaptadores de interface, lá no controlador. Eu fiz uma refatoração para pegar essa validação e colocar dentro do domínio, que, segundo a Clean Architecture e segundo o próprio Robert Martin, naquela discussão que eu mostrei lá para vocês, esse tipo de validação tem que estar dentro do domínio. Então, eu fiz essa refatoração e criei esses dois object values, que é o name e o e-mail. E queria mostrar para vocês como é que ficou a minha implementação desses object values dentro da classe user, lá na landing page do TheWiseDev, que é desenvolvida em TypeScript. Então, vamos dar uma olhada lá, que eu vou mostrar para vocês esse código. Então, essa aqui é a estrutura de diretórios da landing page do TheWiseDev. E, como eu mostrei lá na live com o Rodrigo Branas, a gente tem as camadas que a gente tem na Clean Architecture. Aqui são os adaptadores de interface, aqui são os casos de uso, que é a camada de interactors, lá. E aqui é a camada de domínio, a camada de entidade. Então, foi nessa camada aqui de entidade que eu fiz a refatoração. Se vocês viram o vídeo lá com o Rodrigo Branas, eu já tinha essa classe user, só que eu tinha como name e e-mail do usuário, aqui eram duas strings, certo? Então, aqui, o que eu fiz? Eu criei esses dois tipos novos, name e e-mail, que são os meus object values. E, antes disso, obviamente, eu fiz guiado por teste. Então, eu fiz os testezinhos aqui, antes de criar as minhas classes de object values. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. No caso do e-mail, foi assim que eu fiz. Eu coloquei lá, então, a classe e-mail. Agora, então, no caso do e-mail, como é um object value, não tem problema. Em algum momento, você vai ter que ter o tipo primitivo. Então, no e-mail, a gente tem o valor do e-mail, que é uma string. E o ideal é o quê? Você não fazer validação nenhuma no construtor. O construtor serve para simplesmente pegar o dado que vem de fora e atribuir aos atributos do seu objeto. Então, para fazer a validação do e-mail e outros tipos de validação que você possa querer fazer, o ideal é você ter um factory method, que vai criar o seu object value. No caso, então, eu criei um create, é o método que cria o e-mail, certo? Esse método recebe, então, o e-mail em string, certo? E aqui dentro tem a lógica de validação. Para ficar um pouco mais organizado aqui a minha lógica de validação dentro do domínio, eu criei um outro módulo de validação, certo? Aqui tem todas as validações, então, eu tenho validação de e-mail, validação de string e validação de nome. O que eu fiz, pessoal, para implementar essa validação de e-mails aqui? Então, no vídeo anterior, eu falo sobre o critério de teste da técnica de teste funcional que te ajuda a criar bons casos de teste para testar alguma funcionalidade que você queira. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui, que é uma técnica muito importante para você criar testes rigorosos para suas funções. Então, lá naquele vídeo, eu mostro como que eu fiz todos esses casos de teste aqui para testar um validador de e-mail, usando boa parte das regras que tem lá na RFC para a padronização de e-mail. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse teste, esse conjunto de teste que eu tinha feito aqui e peguei um validador em código aberto na internet e coloquei aqui e reusei esse código. Esse código sendo parte do meu código aqui, do domínio, eu posso alterar da maneira que eu quiser. Não fica como um framework, uma dependência a mais no meu código. Então, esse código aqui está sendo testado, a validação de e-mail está sendo testada, então, nesses casos de teste. E dentro do object value, então, e-mail, eu faço a validação do e-mail aqui antes de criar, certo? Esse e-mail. Então, se alguma validação dessa dá errado, o que acontece? Eu retorno um invalid param error, tá? É um erro de parâmetro inválido. Eu usei aqui um negócio muito legal de TypeScript, que é o Union Types, que é o seguinte, pessoal, eu não gosto muito de lançar exceção por qualquer motivo, né? Exceção, o nome já diz, é uma coisa excepcional. Então, em vez de lançar exceção, eu gosto de retornar um erro. Então, o que eu fiz aqui? O meu create, que é o factory method que cria o e-mail, ele retorna ou um e-mail, se essa string for um e-mail válido, ou um invalid param error, tá? Eu segui esse mesmo padrão, tanto para o e-mail, quanto para o nome. Então, se você olhar aqui no name, é a mesma lógica, certo? Eu faço a validação do nome, e se esse nome for inválido, eu retorno um invalid param error, e passo como parâmetro name, certo? Que é o parâmetro que está incorreto neste caso. Se tudo estiver correto, aí sim eu chamo o construtor, passando aquela string como parâmetro, e retorno esse novo nome ou novo e-mail. Na classe user, então, eu tenho lá esses caras, então vão ser do tipo dos object values, certo? Então, name vai ser do tipo name, e-mail vai ser do tipo e-mail. E aí, da mesma forma, em vez de fazer a validação no construtor, né? Na verdade, aqui eu esqueci de colocar, mas esse construtor, ele pode ser privado, porque ele só vai ser usado dentro da própria classe user, ele pode ser privado, e a criação vai ser sempre pelo método create, que é um factory method. Então, a mesma lógica acontece aqui para criar um usuário, né? Eu recebo os dados do usuário, certo? Que são duas strings, o nome e o e-mail, e se tiver algum parâmetro inválido, eu retorno, então, o erro, certo? Se o e-mail estiver inválido, eu retorno invalidparamError com o e-mail, se for o nome, eu retorno invalidparamError com o nome, tá? Então, repara que toda a validação está sendo feita no factory method, e não no construtor. E se tu tiver ok, então ele cria o usuário, certo? Com aquele nome e com aquele e-mail que foram criados aqui, utilizando os factory methods dos object values. A minha validação, anteriormente, estava no meu controlador, que eu não acho que é o lugar ideal para esse tipo de validação, certo? Porque o que acontece? Se você cria outro controlador, você tem que fazer a validação de novo, ao passo que se está dentro do domínio, toda vez que você for criar uma entidade daquele tipo, vai ser feita a validação, certo? Então, eu acho que vale a pena você colocar esse tipo de regra de negócio, a validação desse tipo de regra de negócio, no próprio domínio. Dessa forma, o meu controlador também fica mais simples. O único tipo de validação que eu deixei aqui, é a validação para ver se esses parâmetros que eu preciso receber no request, não estão faltando no body, né? Então, se eles estão faltando, aí eu retorno um bad request. E depois eu tento, então, rodar os casos de uso, que é o registro do usuário no banco, e o envio de e-mail com o bônus. Bom, espero que tenha ficado claro aí como se usa object values, e como é bom, né, você fazer essa validação no próprio object value, dentro do seu domínio, e não em camadas mais externas. Dessa forma, a validação das regras de negócio fica nas próprias classes de domínio. Assim, você ganha em separation of concern, em modularização e separação de interesses. Lembrando que aqui é só um exercício, né? Provavelmente, numa landing page como essa, tão simples, você não precisaria usar clean architecture e conceitos de DDD. Mas, como eu disse pra vocês, isso é um exercício, pra que, quando eu for fazer coisas mais complexas, eu já tenha os bons padrões e os bons princípios pra serem implementados. Então, comenta aí se você acha que uma coisa poderia ser implementada de outra forma, melhor. Se você gostou dessa implementação, se você faz de forma diferente, e dessa forma a gente vai trocando figurinha, né? O The Wise Dev, pessoal, eu quero que seja uma escola mesmo, de desenvolvedores que estão preocupados com estudar as melhores formas de implementar as coisas, de forma mais clean e com bastante qualidade mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.